Seja bem-vindo ao nosso programa, hoje trazemos uma carreira muito interessante que afeta diretamente a autoestima dos clientes. Com certeza, cuida da nossa beleza com procedimentos que são aplicados na camada mais superficial da pele, com o objetivo de corrigir falhas e a profissão exige muito estudo em diversas áreas, viu? É isso aí, estamos falando da micropigmentação. Além disso, a profissão requer muita responsabilidade, comprometimento e profissionalismo, porque lida diretamente com a aparência das pessoas. É isso aí, Samuel. Mas antes da nossa entrevista aqui no estúdio, trazendo tudo o que você precisa saber para ingressar nessa área, vamos acompanhar de perto um pouco da rotina desse profissional. Eu sou Juliana Sanches, eu tenho 42 anos, sou fisioterapeuta, eu trabalho aqui na clínica há 5 anos. A clínica é especializada em micropigmentação e a parte de estética avançada. Eu sou especialista em remoção a laser, tá? Então hoje o que acontece? No mercado, as micropigmentadoras sentem a necessidade também de ter a parte de remoção na sua clínica, porque muitas pessoas já fazem várias micropigmentações e quando a gente vai micropigmentar novamente, às vezes tem muito pigmento ali, então a gente precisa da parte de remoção também. Então eu sou especialista na clínica dessa área. Normalmente as clientes entram em contato pelo WhatsApp. A gente sempre marca uma avaliação presencial para o profissional avaliar a estrutura da sobrancelha, fazer um desenho para ver se é isso que a cliente quer. Se a cliente já tem micropigmentações antigas, se a gente consegue fazer um novo trabalho sem despigmentar, ou a gente já consegue fazer um novo trabalho ali na ovo, vai ter que despigmentar para poder fazer um novo trabalho mais natural. Normalmente o que acontece? As pessoas precisam procurar cursos e especializações e nunca parar de estudar. Por quê? Porque além de toda a parte técnica que a gente precisa entender, a gente precisa entender também de toda a estrutura da pele, a fisiologia do nosso organismo, para a gente poder saber onde vai ser implantado o pigmento, qual tipo de pigmento que você vai usar, de acordo com o visagismo de cada pessoa. Cada pessoa tem sua personalidade. Eu não posso chegar e fazer uma sobrancelha em você diferente e a mesmo desenho que eu vou fazer em mim, entendeu? Então eu não posso fazer o mesmo design. Então cada um tem seu design específico, tem a sua personalidade. Então é isso que a gente busca aqui na clínica, seguir o seu perfil e a sua naturalidade. A micropigmentação já está no mercado há uns 20 anos ou mais. Então assim, cada ano vai mudando tecnologias, tanto de equipamento quanto de pigmentos. Então essa tecnologia vai se avançando cada vez mais e o profissional vai sentindo a necessidade de se especializar cada vez mais no mercado. Então hoje eu acho que é um mercado que a gente nunca para de estudar, vamos dizer assim. Eu vim para essa área há seis anos, então assim, é uma coisa muito gratificante. Eu acho que é o meu sonho realizado, assim, como profissional. Agora recebemos aqui no estúdio a Sheila Bittencourt, que é docente do curso de micropigmentação e profissional conceituado aqui na cidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito prazer em recebê-la aqui no nosso... Prazer também. É isso aí. E Sheila, como que você conheceu a micropigmentação? É um mercado novo ou ele já está aí há algum tempo? Na verdade ele já está há muitos anos. É que ele se tornou mais conhecido, né, de um certo tempo pra cá. Mas existem profissionais com mais de 20 anos. Tudo isso de tempo então? Sim. E a micropigmentação, né, a gente estudou um pouco pra fazer o programa. Ela é como se fosse uma tatuagem, mas ela é mais superficial, é isso? Isso. Por isso o micro, né? Ela é uma micro perfuração. Ela vai mais superficial do que uma tatuagem. E você pode explicar pra gente um pouquinho como que ela funciona? Como que você vê esse profissional, como que ele atua? Qual que é a técnica, né? Qual que é a técnica? A gente viu que são camadas superficiais, mas tem várias camadas e você só pode naquela. É isso? Isso. Então, é o que diferencia tatuagem de micropigmentação. Tatuagem, a gente sabe que vai um pouquinho mais lá pra baixo, por isso que é importante conhecer um pouco da fisiologia da pele. A máquina, ela vai implantar a tinta dentro da pele. Por isso também existe o demógrafo, que é um específico para a micropigmentação. Ele já tem essa função de projetar tinta mais superficial do que uma máquina de tatuagem. Ah, então é o mesmo princípio, mas as ferramentas são diferentes, é isso? Sim, pra haver essa micro implantação. E, então, assim, vendo por esse lado, tem que ter um equilíbrio pra ela não virar uma tatuagem e sim uma harmonização pra melhorar a nossa autoestima, é isso? É, treino, mas que nem eu te falei, né, os instrumentos, eles já são específicos pra isso. Então, ele já te possibilita fazer essa implantação nessa camada mais superficial. Mas, mesmo assim, tem que tomar cuidado sim, porque tem muito a ver com pressão de mão também, né? Senão você vai muito profundamente e acaba virando uma tatuagem, aquelas que duram anos. Bom, deu pra ter uma pequena noção como a micropigmentação pode nos ajudar a nos sentir mais confiante, sem alterar quem somos. Mas, ressaltando o que temos de belo. E, pra trabalhar nessa área, qual o curso necessário? Em quanto tempo esse profissional pode atuar no ramo? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí! De volta com o nosso programa e hoje entrevistando a Sheila Bittencourt. Ela que é professora e atuante na área de micropigmentação. Sheila, você dá cursos, você atuou muito tempo nessa área. Quais são os cursos que a pessoa que gostaria de entrar na área, ela precisa fazer? Por onde ela precisa começar? Com o que é feito? O curso é em módulos, né? Você... Primeiro, o carro-chefe da micropigmentação é sobrancelha. Então, você vai começar pela sobrancelha. Mas, antes de micropigmentar, você vai começar pelo design. Mais de 50% do resultado também tem a ver com o design. Então, você vai fazer primeiro o curso de design de sobrancelha, ficar craque nela, treinar bastante. E depois, você vai fazer o módulo básico de micropigmentação, que é o de sobrancelha. A micropigmentação, a gente pode considerar ela como uma evolução, então, do design de sobrancelha. Porque a pessoa, para micropigmentar a sobrancelha, ela precisa saber todas as técnicas do design de sobrancelha. De design, sim. Está totalmente ligado. Não tem como um estar separado do outro. É, a gente... Mulheres, né? Antigamente, usavam-se aquela rena e tal. Já era uma das técnicas de micropigmentação. Só que não perfuravam, não é isso? Sim, sim. A rena, ela pode ser usada até como um... Antes da micropigmentação, para fazer para a pessoa sentir um pouco como vai ficar, né? Fazer ela de uma forma mais suave também. Para ver se vai se adaptar, se vai gostar. Tem pessoas que pedem. Mas tem várias técnicas, né, Sheila? Assim, você falou do começo, mas tem várias técnicas. Tem o fio a fio, né? Sim, também, por isso que faz o básico primeiro, né? Mas depois, dentro da sobrancelha, tem várias maneiras de estar fazendo, né? Hoje a gente tem... Muda o tempo todo, a gente vai acompanhando, mas existe shadow, ombre, híbrida, fio a fio, fio a fio tridimensional. É uma infinidade. Nossa, é bastante coisa, né? Se a gente for parar para pensar que a gente está falando da nossa sobrancelha, mas cada pessoa tem um formato de rosto, tem um tom de pele, um tom de cabelo, um tom de pelo, né? Acaba que pela variedade das pessoas, a variedade de técnicas precisa ser grande também. Sim. E as áreas, por exemplo, a gente está falando da área prática, né? Mas quais matérias que, assim, um curso de micropigmentação ou um curso de design de sobrancelhas, eu acho que mais micropigmentação, porque tem que usar a fisiologia que a gente falou, né? Não sei. Quais matérias seriam abordadas? Então, a primeira que vai ser abordada realmente é a fisiologia da pele. Você precisa estar entendendo onde é que você vai estar trabalhando. Para entender como que funciona o processo de cicatrização, né? Tudo como acontece ali, processo inflamatório. E depois, ainda dentro da micropigmentação básica, colorimetria é muito importante, né? Para você ter resultados naturais. A gente precisa entender um pouco de agulha, um pouco de máquina, né? São diversas partes, assim, que você precisa estar estudando e essa é uma delas. E eu acho que é legal a gente falar também sobre essa técnica, aprofundar um pouco mais, na questão de... ela sai, a micropigmentação, ela precisa ser renovada, dependendo da pele da pessoa, é uma cor diferente? Ela fixa, não fixa? Ela fixa, não fixa? Muda a cor? É. É? É, sim. Tudo isso aí. Existe fundo de pele quente e fundo de pele frio. Para cada tipo, é um tipo de tinta, um tipo de colorimetria. Existem, hoje, no mercado, as tintas inorgânicas, que são, assim, na minha concepção, uma inovação para a tinta de micropigmentação, porque ela é feita para sair. Para a gente não carregar a pele ao longo dos anos com tinta em cima de tinta, então ela vai saindo gradativamente. As de antigamente, não. Elas ficavam por mais anos, mesmo sendo implantadas superficialmente, ficavam por mais anos, né? Por ser uma tinta que é mais absorvida pelo corpo. E essas agora, não. Então, assim, o que tem de... trago agora mais moderno, nessa área de micropigmentação, são essas tintas inorgânicas. As tintas inorgânicas. E é isso que eu ia perguntar. Agora, você me respondeu em partes. Alguns profissionais usam as mesmas tintas dos tatuadores ou não isso diferencia? Não é nada recomendado, né? O resultado é totalmente diferente, a composição é diferente. Então, pode ser que existam pessoas que usam, mas não é um indicado. Acaba que a qualidade do equipamento e do material também influencia no resultado final. Sim, com certeza. Inclusive, a diferença, por exemplo, da micropigmentação que faz, fica azulzinha ou fica mais marronzinha, é também referente à parte do profissional da tinta ou os dois? Os dois. Profundidade, qualidade da tinta, conhecimento da parte de colorimetria, Eu acho até legal a gente tocar nesse assunto sobre o perfil do profissional também, porque exige um trabalho manual ali, artístico, muitas vezes. Qual que seria o perfil do profissional? Uma pessoa assim, nossa, será que eu vou me dar bem nessa área? Quais características que, geralmente, as micropigmentadoras, micropigmentadores, eles precisam ter para atuar bem? É um trabalho artístico, né? Apesar de mexer com agulha, com corpo, é um trabalho de arte, assim como na tatuagem. A gente vai fazer uma micro-arte nas pessoas. Nas pessoas. Mas tem uma técnica, por exemplo, para fazer o design da sobrancelha? Você tem a medição e tal. Tem essas técnicas junto? Sim, né? Existem as medidas que a gente acompanha, só que cada vez mais o mercado está mudando para a naturalidade. Então, assim, hoje em dia, raramente eu meço. A gente olha na pessoa e vê onde é a sobrancelha dela e é ali que eu vou trabalhar. Para não ficar todo mundo igual. É para ficar cada um com a sua individualidade. E é isso que a gente pode dizer de visagismo? É assim? Exatamente. Isso seria o visagismo? Exatamente. Cada pessoa tem um tipo de personalidade, um tipo de rosto. Então, é trabalhar em cima de realmente o que cada um tem. Então, o profissional, além dele entender de técnica, de aparelho, de... Ser um artista. De ser um artista. De entender das cores, das tintas e tal, das misturas, ele também tem que entender do visagismo. Sim. É isso, profissional. É isso. E assim, eu acho que daqui a pouquinho a gente conversa um pouco melhor, mas eu quero perguntar o que é o visagismo para o pessoal... De fato, né? De fato, entender bem o que é isso. Mas, ó, agora a gente já está por dentro dessa formação. A gente vai discutir sobre as oportunidades de emprego que a micropigmentação oferece e também o que é visagismo no próximo bloco. Voltamos já. De volta com a Estação Mercado de hoje. Hoje, conhecendo mais sobre a carreira da micropigmentação. Uma área que está super em alta, ligada a um setor da economia que só cresce no Brasil. Já descobrimos que essa área envolve conhecimentos diversificados e agora vamos conhecer um pouco mais sobre as oportunidades de emprego. Estamos aqui com a Sheila. E, Sheila, quais são as áreas onde esse profissional atua? É uma área que está estritamente ligada às áreas e aos estabelecimentos voltados para a beleza? É, sim. No meu caso, eu trabalho no meu estúdio. Eu tenho o meu estúdio. A pessoa pode trabalhar dessa forma sozinha. Ela pode trabalhar em outros estabelecimentos, mas ligado à estética e à beleza. Em clínicas, em salão. Mas, no caso da reconstrução, que é um trabalho que você faz de mama, que eleva muito a autoestima das mulheres e tem feito um grande sucesso, né? Ele é feito também nos estúdios, nos locais onde os profissionais atuam? Ou ele tem que ser num hospital, por exemplo? Não, ele não precisa ser em hospital. Ele pode ser no lugar onde a pessoa estiver atuando mesmo. No meu caso, eu atuo no meu estúdio. Pode haver parcerias com clínicas de cirurgia plástica também, que é bem interessante. E eu acho até legal a gente tocar nesse ponto, aprofundar um pouco mais, porque é uma área que eu acho que toca um pouco mais na solidariedade também, né? Porque algumas mulheres que enfrentam o câncer de mama, precisam retirar a mama ou têm algum problema, né? E você lida diretamente com essas mulheres, né? Como que você chegou até essa área, né? E como que tem sido a sua experiência? Eu vou fazer dez anos, né, que eu trabalho nessa área. E eu lembro que eu tinha, eu acho que uns três anos, eu fui num congresso, aqui em São José mesmo, e teve vários profissionais e uma delas era a Ana Savoy. E ela tem esse projeto, né, que é o Arte Compaixão, que atua, esse sim, é nos hospitais. É que daí é marcado uma data, vai até os hospitais para atender essas mulheres. E ela falou de toda a profissão dela. Eu já sabia que existia, mas eu nunca tinha visto tão de perto. E eu olhei ela falando tudo aquilo, falei, gente, eu quero... É isso, é nisso que eu quero chegar. E uma vez eu rolando lá o Instagram, falei, gente, quem quiser participar do projeto, não tem que mandar direct. Falei, gente, eu sou tão pequenininha, mas eu vou mandar. Eu mandei, aí fez todo aquele processo de seleção, né? Você tem que mandar fotos do seu trabalho. E um dia ela me ligou e falou que eu tinha sido aprovada se eu queria fazer parte. Gente, aquilo foi para mim. Eu não acredito. Ai, que legal. Então, é esse processo que eu passei para chegar, que eu olhei, levou, né, um certo tempo para chegar, mas eu já tinha esse objetivo de um tempo atrás. Eu quero chegar a trabalhar com essas mulheres. que é, no caso, a reconstrução da auréola mamária. É isso? Sim. E não é um trabalho cobrado. Ele é um trabalho voluntariado. E é em todo o Brasil, é isso? Todo o território nacional. Existem profissionais dentro desse projeto, em todo o território, para poder realizar esse trabalho. É legal quando a gente vê que uma profissão, ela pode virar também uma ação social. Sim. Nossa, é bem legal. É, e falando em ação social, né, você acha que o profissional dessa área, ele também tem que estar ligado às redes sociais, à ação social? Como que funciona isso? A rede social não tem como a gente fugir hoje, né? Isso aí a gente precisa utilizar, é um meio muito importante. E quanto à ação social, eu acho que isso é de cada pessoa, né? Não tem como ser algo imposto. A pessoa tem que sentir. A minha irmã é da área da estética e eu acho muito bonito ver que geralmente as pessoas que trabalham nessa área, elas se ligam muito às pessoas, né? Porque são as clientes que vão, os clientes que precisam melhorar a autoestima. Mexe diretamente com a autoestima, né? Mexe diretamente com a autoestima da pessoa, né? Acaba que é uma profissão bem humana também, né? E de uma grande responsabilidade. Mas eu queria perguntar agora sobre essa questão do mercado de trabalho, né? A micropigmentação é uma técnica mais apurada, né? Do que outras da área da beleza. Como que está a disponibilidade, né? Do mercado de trabalho para esses profissionais? Tem bastante concorrência? Está com espaço para todo mundo? Está em crescimento? Como que está? Está em crescimento, assim, cresceu muito de um tempo para cá, né? Também aumentou muito o número de profissional, mas ainda tem espaço para todo mundo, né? E assim, ela é um procedimento que requer manutenção periódica. Então, a gente acaba fazendo a cartela de cliente ali que ela volta lá uma vez por ano, né? Ou às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. É legal você falar isso, né? Ela tem uma periodicidade e uma micropigmentação. Com um profissional bom, qual é o tempo de duração? A gente coloca a média de um ano. É aquela que realmente é feita para sair. É feita para sair. É isso aí. Para não virar uma tatuagem. Para não virar uma tatuagem. Então, agora a gente sabe. É isso aí. Micropigmentação não é uma tatuagem, viu, gente? Não é uma tatuagem. E agora, para você que se interessou pela carreira de micropigmentação, a Camires vai nos trazer mais dicas sobre essa profissão. Confira com a gente. Você aí que está assistindo ao Estação Mercado, acompanhou o BBB 2023? Fato é que, assistindo ou não, as tendências de moda e beleza que aparecem por lá acabam influenciando todo o cenário nacional. E uma dessas tendências que ficou ainda mais popular foi a micropigmentação. Uma boa notícia para quem pensa em investir nessa área. E olha, existem várias possibilidades para quem quer trabalhar com isso. Já que além da tradicional micropigmentação de sobrancelha, várias pessoas têm procurado cada vez mais pela micropigmentação labial. Para dar aquela corzinha a mais na boca. E também pela micropigmentação capilar. Que inclusive tem ficado mais popular entre os homens que querem dar aquela preenchida na região dos cabelos e até da barba. Por isso, fique atento, fique atento às novidades da profissão e se especialize em diferentes tipos de micropigmentação. Para aumentar e diversificar a sua clientela. É isso mesmo, a Vicky sempre com ótimas informações aqui para a gente. Hoje nós ficamos por aqui. A gente agradece muito a sua participação, Sheila. Obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos e queremos saber mais depois. Quem sabe voltar no programa com mais técnicas, não é mesmo? Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Mas a gente se encontra na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.